Ei família, sejam bem-vindos, pode entrar e finalmente saiu o Arthur desse quartinho, né gente? Tem baby a caminho pra quem é novo aqui e a nossa missão era fazer o quartinho que já era do Theo, né? Virar o quartinho compartilhado dos dois, uma grande missão, né? Porque bebê com uma criança de 4 anos, mesmo sendo dois meninos, né? Encontrar, assim, espaço, tema que combinasse com os dois, que combinasse com a gente, com a nossa família, com a nossa história Mas a gente conseguiu, a gente tá apaixonado e vamos mostrar pra vocês agora cada detalhe Mas antes de tudo, já deixa seu like, isso é muito importante pra gente se você tá chegando no canal Se inscreve, vem fazer parte da família que a gente compartilha todo o nosso dia a dia e bora lá Aí, gente, preciso começar a dizer que não tá, assim, 100% pronto Se eu fosse esperar ficar 100% pronto, eu nunca ia fazer esse ator pra vocês Porque, né, a gente teve problema com algumas lojas que não chegaram até hoje Coisa de enxoval, tanto que o lençol que vocês vão ver que tá na caminha, no berço, é provisório Então, assim, alguma coisa de decoração também atrasou, não chegou Enfim, então algumas coisinhas ainda vão acontecer de mudança Então já acompanha a gente aqui, por isso que é importante, ó, ative a notificação Segue a gente lá no Instagram, ok Vocês vão ver depois como vai ficar realmente, né Mas a base de tudo é isso aqui Começar pelo tema Explicar um pouquinho desse tema que a gente escolheu, que é o borro chique É uma paixão, assim, que eu venho... Não sei você, né, Marcos, mas eu, assim, já tô apaixonada por esse tema Por essas cores Que são cores neutras, né, mas que acalmam, mas que ao mesmo tempo remetem, assim, um pouco de alegria Uma personalidade, né, porque o borro chique é isso É você colocar a sua personalidade, né, ficar uma coisa única, do seu jeitinho, original Não ter aquele padrão, sabe? Então, assim, o borro chique, ele tem esses elementos, né, essas cores Que é bege, terra, marrom, madeira, paia E elementos mesmo, você escolhe o que é, tem mais a cara, né, a sua cara No nosso caso, o arco-íris, porque o Javi é um bebê arco-íris O sol, porque o significado de Javi é Deus do Sol Do teu é Deus Supremo, então envolve tudo que vem de Deus, né, que é sol, arco-íris Enfim, então a gente colocou E o leão, né, que é a viva de leão E o leão também tem um significado muito forte, né Então foi essa a nossa escolha A folha também, a folha significa saúde, pureza, energia Enfim, um monte de coisas boas Então foi essa a nossa escolha e esse é o nosso tema O borro chique Essa parede aqui, maravilhosa Que a gente colocou um papel de parede, ó Que é o lado dele, o berço também Dos meus sonhos, eu queria muito o berço de madeira A gente compôs esse ambiente branco com madeira, né Do quartinho do Teó, a gente já tinha essa caminha E ela já era com os pezinhos de madeira Ali no cantinho, eu já vou mostrar pra vocês também Mas a gente tem uma mesinha do cantinho de estudos do Teó Que também é com madeira Já tinha um pouquinho dessa pegada branca com madeira Então a gente fez o que? Trocou os móveis, né Cômoda e guarda-roupa também nessa pegada, ó Madeira com branco Que inclusive foi presente dos vovôs aí Marciadinho A gente escolheu e eles presentearam Muito obrigada E aí o bercinho, gente, é lá da Lilibi Como eu tava falando pra vocês, o bercinho E o papel de parede E bem na pegadinha que a gente queria, sabe Essa parte dele ser todo de madeira, né No caso, o acabamento, a cor E já assim, já é total a pegada que a gente queria Que é o borrochique Aí a gente colocou os nichos, né Prateleiras aqui Bem no madeira, também madeira cru, né Que fala Tá vendo, ó Esses quadrinhos a gente que fez A gente comprou a moldurinha E fez, imprimiu em casa mesmo Tem vídeo aí no canal Vou deixar o link na descrição Ensinando vocês a fazer, ó Custo baixíssimo Aí tem alguns objetos de decoração Tá vendo, ó A maquininha que também tem tudo a ver com a gente, né Gente, com o nosso trabalho E bem legal Esse trocador de palha Que eu me apaixonei quando eu vi Amei demais Aqui, gente Essa decoração Que é um vasinho Bem borro também Com o trigo O trigo também Ele é É um significado Mais espiritual Que falam que é proteção Algo assim Então assim Eu nem sabia do significado Mas seguidores que me mandaram Eu só comprei por conta da decoração mesmo E fiquei super feliz Que ele tem esse significado bom Aqui a gente colocou a lavagem eletrônica, né Não sei se ela ainda vai ficar aqui mesmo Se a gente vai pegar por ali Enfim Essas almfadinhas são provisórias aqui Até chegar mesmo, né As que não chegaram da Bento Tau Hoje lá Que eu não quero nem lembrar Já comentei lá no Instagram Ó Aí aqui a gente colocou esse varalzinho Com o nome do Ravi Nas cores também Do quartinho E na caminha do Tau O mesmo varalzinho Com o nomezinho do Tau Tá vendo? São dois cestos Multiuso Que serve tanto pra brinquedo Quanto pra roupa suja Por que dois? Um do Tau e outro do Ravi E a princípio vai ser pra roupa suja Mas pra frente Quando a gente tiver em grandinhos Que a gente for poder misturar as roupinhas deles Colocar no cesto Aí eu uso como cesto de brinquedo Quem fez pra mim, gente Foi a Bruna A ateliê da Bruna Até bruxamento Se dá pra vocês Ela é um amorzinho E ela é de Esse material, sabe? De malha É Como que fala? Crochê e malha Você sabe Melhor que eu, né? E ela se preocupou em fazer bem na pegada Borro, tá vendo? Olha que gracinha Ó Tem a opção com tampa E sem tampa Mas assim Dá pra colocar muita coisa Roupa de cama Tudo que vocês imaginarem aqui Ela também fez esse arco-írisinho, ó Olha que gracinha Vindo pra esse cantinho Eu deixei a nossa lixeira Que é anti-odor, né? Lixeira mágica Que é pra fralda A gente abre aqui, ó Coloca a fralda Gira E a fralda Cabe em acho que até 16 fraldas Sem cheiro Perfeita Que inclusive tem vídeo dela também A gente fazendo uma resenha De como ela funciona Se vale a pena Enfim Depois vocês arciçam se quiserem Bom, então assim Deu pra vocês entenderem Que aqui é o centro do quarto Ficou um cantinho Pro Javi Um cantinho pro Tel, né? E aí, ó Aqui eu mostrei pra vocês O cantinho do Javi Aqui o cantinho do Tel E vindo pro cantinho do Tel Vocês vão ver que a gente manteve A TV dele Que ele já tinha Só o móvel de brinquedos Que a gente levou ele lá pra sala, né? Porque não ia caber aqui E a gente manteve a estante dele Na prateleira de livros A mesinha dele Que eu falei pra vocês, ó Que também é a pegadinha de madeira A partezinha pra ele estudar, né? Pra ele ter também o cantinho dele Por mais que esteja colorido Eu acho que não interferiu muito na decoração Apesar de ser muito importante Algum múltiplo colorido pra eles também Mas eu gostei Que ficou tudo bem divididinho, assim Sabe? Separadinho Cada um no seu cantinho E, gente Lembrei, né? Falei com vocês Que ainda faltam Alguns detalhes mínimos Olha só Inclusive Um tapete Que tá sendo feito aqui Lá Pela Fox Baby, né? Que fez um choval do Javi De personalizar Ela tá fazendo um tapete pra cá Então vai ter um tapetinho aqui ainda Algumas coisas Essa mala maternidade Por exemplo Ela não vai ficar aqui Ela só tá aqui Provavelmente, né? Inclusive Por falar na mochila A mala vai ficar depois Guardada no guarda-roupa, né? Mas por falar na mochila A gente vai Deixa eu dar um salto aqui Marcos, olha Vai colocar ainda Nessa parede aqui Não sei se vocês já viram Vou deixar uma imagem aí É uma árvore De madeira Que são várias prateleiras Que vai ser super legal Pra gente colocar Pendurar as mochilas Tanto do Javi Que a gente vai usar Muito pro dia a dia Quanto a do Téu de escola E aí aqui Ficar atrás da porta Olha só Aqui a porta vem até aqui Por conta da lixeira, né? Que foi o melhor lugarzinho Que eu encontrei pra lixeira Então vai dar certinho, ó Não vai atrapalhar Não vai amassar As mochilas E esse tanto que a porta abre É o suficiente Então a gente vai ter Essa parezinha Tem gente que coloca Atrás da porta De vez em quando De repente Mas eu achei que essa parede Ficou perfeita pra ela Tá esperando ela Então assim que chegar Também vou colocar Vocês vão acompanhar Lá no Instagram E as malas de maternidade Que vocês já tiveram Um spoiler aí, gente Tem muito mais itens Coisa mais linda que ficou Vou gravar pra vocês Em breve Um dos próximos vídeos Já é arrumando A mala de maternidade dele E aí vocês vão conhecer Um pouquinho das malas Que estão lindas Agora eu vou abrir Um pouquinho as davis Pra vocês Bem resumidamente Pra vocês verem Como ficou a organização Mas deixa eu só aproveitar Pra falar, gente Da minha voz Releve Porque fiquei doente Logo essa semana Mas não podia deixar De gravar pra vocês Porque eu não vi a hora Normalmente poder mostrar Ó Como eu falei pra vocês Aqui na cômoda Eu deixei pra tudo do Javi Porque eu acho a cômoda Mais prática pra um bebê Sabe? A gente vai fazer tudo aqui Vai trocar Enfim Então eu deixei a cômoda Toda pro Javi Já o guarda-roupa Eu deixei a parte Como a cômoda inteira Ficou pro Javi Eu deixei a parte maior Pro Theo Ó As duas gavetas E as duas portas E essa parte Minha Fininha Como o Javi precisou Ficou também Essa porta Essa portinha Pro Javi Ó Então nessa primeira gaveta Aqui Eu deixei a parte De farmacinha Higiene, né Eu acho melhor Menos poeira Mais protegido Dentro da gaveta Do que ter aqueles Kitzinhos aqui fora Tá? Inclusive A Bruna Que faz Essas coisinhas De coisa Acha a coisa Mais linda Pra quem gosta De deixar Do lado de fora Ela faz Cada kit lindo Desse material Então eu deixei Aqui Ó Tem vídeo Do dia que eu organizei Essa gaveta também Falando de cada produtinho Pra vocês Tá? Tá tudo aí no canal Deixando uma playlist Da gravidez Aí na segunda gaveta Eu deixei Body Ó Body RN Body P Body M Porque eu só fiz Até o M Até os seis meses E aqui calça 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 Short Alguns conjuntinhos Na última gaveta Eu deixei Sapatinho Meia Toca Luva Chapeuzinho Que ele já tem Aqui é uma É um meio que Uma Portinha de bagunça Tem Vai ficar stop Né? Fralda Caixa Nebulizador Essa partezinha Bagunçadinha, né? Aqui Ficou a parte De cabide dele Tá vendo? Aí eu tenho Algumas coisas Pra chegar E pra lavar E ainda pra colocar Aí aqui ó Eu usei colmeia E eu só pendurei Nos cabides Só O macacão Só tem esses dois Que são bem fofinhos Tá vendo? De leãozinho E de raposinha Mas aqui ficou pendurado Mesmo assim É jardineirinha Macaquinho Coisas desse estilo E macacão mesmo Eu deixei aqui ó Então aqui tá tudo RNP E aqui Tá tudo PM Então ficou Essas colmeias Me ajudaram muito Na organização Porque senão Ia ficar tudo dobrado aqui Ia ficar bem bagunçado Tá vendo? Aqui tem toalha de banco Aqui embaixo Tem Tá bagunçado Porque eu mexi aí Esses dias Pra mostrar Pra família Mas tem Manta Ó É Toalha Fralda Coelho Fraldinha de boca Talvez ainda mude Alguma coisa de lugar E aqui em cima Provavelmente Vai ficar esses itens também De algumas coisas Que também Tão questão pra chegar Então eu nem vou mostrar Pra vocês Porque não tá muito Organizado hoje Mas é basicamente Isso também Bom gente É isso Espero que vocês tenham gostado Ainda vai ter muito conteúdo De tudo que você tá por vir Tô com Trinta e duas semanas E hoje é sexta? Daqui a dois dias Eu faço trinta e três semanas Oitavo mês aí Vamos ver quando Que vai vir bem A gente tá preparando tudo Com muito carinho Então Um beijão E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau